Olá Sr. Telespectador, bem-vindo ao último combate da primeira eliminatória do torneio King of Campeonice Bacalhau Spirit contra a CTW, vamos ter Red Eagle contra Jumpmeister no Falls Count Anywhere Red Eagle, fundador e treinador da CTW, já fez wrestling em vários países do mundo inclusive no Japão recentemente, é um wrestler de muito boa execução execução variada também, técnico e cómico, divertido é o AMAZING Red Eagle cá está ele infelizmente este jogo só tem uma opção de máscara em que tem uma cena pendurada atrás e não me permite colocar grandes detalhes que fiquem bem na máscara para ficar mais detalhado e aquela cena veio sempre para a frente, fica esquisito cá está o casaco a dizer AMAZING com o MAGA em vermelho e Jumpmeister que é um dos melhores lutadores de sempre do Bacalhau Spirit, já tem vários títulos é o principal wrestler, o único, aliás, é o principal lutador só do wrestling do Bacalhau Super Spirit Jumpmeister é mesmo wrestler, não está neste jogo por arraste ou por acaso e é um zombi a história do Jumpmeister que era uma super estrela do wrestling muito bom tecnicamente, adorado pelo público, com muito sucesso e um fatídico regresso aos balneários é um colega invejoso, mata-o com uma facada nas costas dá para ver a cicatriz nas costas para ele tirar a camisola e ele regressa, portanto, o título é Back from the Dead to Protect the Living ele regressa ao mundo dos vivos para proteger outros wrestlers do mesmo destino é uma espécie de super-herói gótico de terror é o Eurikian Undead Prince of Wrestling The People's Jump The Jumpo Mistero The Jumpian Vamos ver se consegue dar-me a terceira vitória ao Bacalhau Spirit ou se Red Eagle avança para os quartos final onde está Miguel Guerreiro à espera do adversário Miguel Guerreiro que é lutador sensação até agora derrotou o Warp Surfer Cá está, Jumpo Mistero começa bem já a desgastar Red Eagle que é um excelente wrestler só que contra uma figura surrealista inumana pode não conseguir a vitória até agora os embargos dos Quares Final são MC Felgueiras contra Mad Dog Max Lobe Ibérico contra Super Kid e Leo Rossi contra Fredster só estão dois jogadores de Bacalhau nos quadros final até agora vamos ver se Jumpo Mistero é o terceiro lá está, consegue se conseguir subir a cicatriz está ali do topo das costas é um risco vermelho o que é que o Jumpo Mister se viu do rim? não faz sentido o que é que ele vai fazer? vai buscar o martelo? no Sledgehammer? isto é FALSE COUNT ANYWHERE não é EXTREME RULES e agora já estou na rampa muito bom não há contagem de 10 porque podem lutar onde quiserem e acho que o Jumpo Mister acabou de mandar o árbitro para o chão acho que o Jumpo Mistero acabou de mandar o árbitro para o chão vai Jumpo Mistero estar a desgastar muito o Red Eagle é só um milagre queria conseguir fazer com que o Red Eagle recuperasse e ganhasse este embate mas apesar do jeito que ele está ligado você sabe que ele irá procurar fazer um flash aqui em breve o que é que vai sair daqui agora? oh oh acho que esse cara faz negócio e ele levanta um bom cartão vamos ver o que é que Red Eagle vai fazer Red Eagle que é um lutador técnico e acrobata é um flyer Aerial Wrestler boa ajoelhada do Jump Meister e os adeptos do Bacalhau gritam o Bacalhau precisa de vitórias perde por 5 a 2 e perde em casa esta arena é do Bacalhau como dá para perceber pelo que está escrito é espetacular é espetacular espetacular agora Red Eagle oi! saiu o gol bem Jump Meister close line Red Eagle do chão patadas no Red Eagle Jump Meister a desgastar a cabeça do Red Eagle quem vencer este combate vai enfrentar Miguel Ramos 4 final no Tables, Ladders and Chairs vai ser o caos total e depois apanha nas meias finais o vencedor do combate entre MC Felgueiras e Matt Ovliet espetacular e vai já teitar o punho Red Eagle e não consegue Jump Meister faz-nos apanhar um susto é é é é é é é não é é é é Red Eagle continua a desgastar Jump Meister oi! agora é a vez Jump Meister oi! desgastar Red Eagle Aquele braço já foi. Aquele braço já não mexe mais. Jumptmeister agora em grande. Um, dois... Red Eagle safa-se. Está a ser inacreditável. Está a ser muito equilibrado, muito interessante. São excelentes. Estes dois wrestlers e isto podia ser a grande final sem dúvida. Vai Jumptmeister, bacalhau precisa de vitórias. Pronto, e alguém já está a deitar sangue. E Jumptmeister derrota Red Eagle, é épico. Está nos quartos de final frente a Miguel Guerreiro. Jumptmeister derrota o principal wrestler da CTW. Sou fundador e treinador muito internacional. O Red Eagle despede-se assim, logo na primeira eliminatória do torneio. King of Campeonis. Mas a dar espetáculo, como se pode ver aqui nos highlights. Espetacular, é pá, lindo. Mas este torneio, por onde estava feito desta forma, alguns dos melhores iam se enfrentar logo na primeira eliminatória para haver match-ups interessantes. O Jumptmeister é muito, muito poderoso. É dos melhores lutadores de bacalhau-spirit. Não há hipótese. E é um wrestler. Portanto, está a lutar em casa. Isto está 5 a 3, com a Artela Espectadora. Jumptmeister vai enfrentar Miguel Guerreiro, nos quartos de final, no TLC, que promete ser o caos total. Vê-los o que é que Miguel Guerreiro consegue fazer frente a esta máquina zombi Jumptmeister. Obrigado por ter visto este combate, Artela Espectador. Até ao próximo. Bacalhau. Easy now.